Você tá curtindo o paredão? Dois dias, segura Vem pro ANV sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte No ANV sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Em Vila Velha tu fode O DJ credinho que tu fode O DJ legal que tu fode Os criado corre que tu fode Puxa o black de 5 Puxa o black de 5 Puxa o black de 5 Vem usar o black de Vila Velha Puxa o black de 5 Puxa o black de 5 Vem usar o black de Vila Velha Vem pra Nova Venecia Aperta da braba Fica fuma dona credinho O Léo que te leva pra tretar E tu pela dona entra na piroca O patrão gerente Vem puto e bolado Te leva pra tretar E te deixa troca Troca da Nova Venecia Que pega bolado E te deixa forte Vai senta na pistola Rebola no revólver Vai senta na pistola Rebola no revólver Mas esse é o Léo DNV Sucesso com a mulherada Mas esse é o DJ Credin Sucesso com a mulherada Os cara é terrorista piranha Vira a bundinha pros cria Vira a bundinha pros cria É o DJ Léo DNV Mas esse é o DJ Credin É a tropa do Espírito Santo E a novinha adora Vai aquecendo, descendo e rebola Vai aquecendo, descendo e rebola Menininha danadinha Eu sei que você gosta Vai aquecendo, rendo, rendo Vai aquecendo, rendo, rendo Lá para tudo Paredão dos cria Tá em outro patamar Valeu Vem pro ANV Sua filha da puta Aproveita que hoje É seu dia de sorte No ANV Sua filha da puta Aproveita que hoje É seu dia de sorte Em Vila Velha Tu fode O DJ Credin Que tu fode O DJ Léo Que tu fode Os cria do corre Tu fode Puxa o Black de 5 Puxa o Black de 5 Puxa o Black de 5 Venza o Black de Vila Velha Puxa o Black de 5 Puxa o Black de 5 Puxa o Black de 5 Venza o Black de Vila Velha Vem pra Nova Venecia Aperta da braba Fica fuma dona Credin E o Léo Que te leva pra tretar E tu pela dona Entra na piroca O patrão gerente Vem puto e bolado Te leva pra tretar E te deixa forte Tropa da Nova Venecia Que pega bolado E te deixa forte Te deixa forte Vai senta na pistola Rebola no revólver Vai senta na pistola Rebola no revólver Mas esse é o Léo D&V Sucesso com a mulherada Mas esse é o DJ Léo D&V Sucesso com a mulherada Os caras são terroristas, piranha Vira a pontinha pros cria Vira a pontinha pros cria É o DJ Léo D&V Mas esse é o DJ Cradinho É a tropa do Espírito Santo e a novinha adora Vai aquecendo, descendo e rebola Vai aquecendo, descendo e rebola Menininha danadinha, eu sei que você gosta Vai aquecendo, rendo, rendo Vai aquecendo, rendo, rendo